Fala galera, mais um Cinéfilos News, trazendo para vocês aqui sempre as últimas notícias, as mais intrigantes, as mais relevantes, aquelas que a gente sempre separa em vídeo para vocês aqui, certo? A galera que é de casa, já sabe, já está acostumado com a gente aqui com as notícias do final de semana. Então você que estava por aí, pelo YouTube, poxa ali, Cinéfilos, notícia em vídeo, poxa que legal, não vou precisar ter que ler tudo, vou só assistir. É, já que você veio aqui para assistir o Cinéfilos, a gente faz um pedido, se inscreve aqui no canal. Se inscreveu, é automático, vai ali, ativa o sininho para receber as notificações. Sabe por quê? Porque aqui no Cinéfilos nós temos vídeo de novidade todos os dias. Gostou do vídeo? Deixa o joinha para a gente aí. Beleza? Vamos de notícia, né, Chará? Rapaz, tem uma notícia aí envolvendo uma coisa lá na Warner, o que se trata, Chará? Eu sou a Eva Duvernay, a diretora do extinto do já cancelado Novos Deuses. Ah, verdade, né? Tá. Revelou que um dos motivos para o projeto ter sido cancelado eram as ligações com o Snyder Cut. Ih! Tá? Com a Liga da Justiça do Zack Snyder. Que todo mundo sabe que a Warner... Que se desvencilhar, né? Que quer se desvencilhar, que é a distância do Snyderverse, assim como chamam, né? E como o projeto ia ter muitas ligações, ele foi engavetado, tá? E é isso. Qualquer notícia mais, se resolverem ressuscitar esse trabalho, a gente está trazendo tudo aqui para vocês. Beleza. Rapaz, tem um rumor para a gente falar daquela galáxia muito distante, que a gente quase não gosta de falar, né, Chará? Isso. Série animada, focada em Dartmoor, pode estar em desenvolvimento para o Disney Plus, tá? O rumor diz mais. Mas a série será ambientada antes dos eventos de Han Solo, uma história de Star Wars. Então já tem um lugarzinho ali. Tá. Quem curte o vilão, quem acompanha as séries animadas, sabe que ele não morreu na Ameaça Fantasma. Foi cortado no meio, mas ele está vivo. Até porque você viu ele depois no Han Solo, vai, bom, como é que esse cara está aí? Procure as séries animadas, vê lá o Clone Wars, vê o Rebels, para saber o que aconteceu com ele antes do Han Solo. E agora torcer para esse rumor se tornar realidade. Já que vai ser uma animação, né, não vai ter aquela polêmica toda com o ator, né? Com o Harry Park, é isso aí. Então, beleza, né? Bom, vamos falar também de Oppenheimer, né, que parece que vai ser o filme, né? Questão de elenco, está entrando mais gente, né, Chará? Já trouxe aqui, que é o novo filme do Christopher Nolan, que vai ser estrelado pelo Cillian Murphy e a Emily Blunt. E agora ganhou um reforço de peso. Só? Que é só o Robert Downey Jr. e o Matt Damon, que entra no projeto, que vai ser lançado pelo Universal Pictures, tá? Provavelmente ano que vem. Coloquei informação a mais, qualquer nomezinho no elenco, a gente está trazendo aqui. Bom, quem andou falando um pouco aí, né, além da conta, né, foi o produtor do Adão Negro, né, Chará? Isso, isso, o produtor do Adão Negro, que também é o produtor do Alerta Vermelho, até. Ah, com o The Rock e o H-D-O. Foi um filme do The Rock com a Gal Gadot e o Ryan Reynolds, que quem não sabe, teve premiere nos cinemas de lá fora, em alguns, né? É, abordou o assunto e falou, pô, o Adão Negro, não sei o que, ah, Gal Gadot, o que que tem a Gal Gadot? Bom, estamos trabalhando para que aconteça um crossover da Mulher Maravilha com o Adão Negro. Bacana, hein? Ele diz que, possivelmente, ela é dos poucos heróis da DC que pode bater de frente com ele. Ah, mano. Tá, então, quem sabe, quem falou, estamos trabalhando para isso. Já pensou daqui um ano, dois anos, essa notícia aí, ó, o Adão Negro novo vai ter a participação da Mulher Maravilha. Jesus, olha. Ou o Mulher Maravilha novo vai ter a participação do Adão Negro. Apareceu no terceiro, né? Tá, qualquer coisa a gente está trazendo aqui. Isso aí. Bom, vamos de trailer, né? Bora. Tem trailer pra caramba. De cara, saiu, né, o trailer de Star Wars, o livro de Boba Fett, né? Isso, que está muito bacana e, claro, vai ter vídeo, assim, videozinho aqui no canal, tá? Com certeza. Segura. Tá? Tem também Imperdoável. Isso, é um drama com Sandra Bullock, tá? Parece bacana, Netflix. Tá? Tem data bonitinha, confere lá. Na Netflix também tem um Arkane, não é isso? Isso, série de anime, tá? É spin-off baseada no LOL, né? League of Legends. League of Legends. Tá, aquele game que a galera, assim, uma... Confere lá. Bom, tem também um menino chamado Natal, Netflix também, né? Isso, é que é Netflixinho de Natal, né? Tem sempre o menino de Natal. Este ano é o menino chamado Natal, tá? A gente já trouxe o teaser, agora sendo o trailer completo, você confere lá também. E saiu também o trailerzinho de Morbius, né? Isso, Morbius. Que há um ano atrás a gente fez um vídeo sobre o primeiro trailer, então vai ter vídeo sobre o segundo trailer agora também, tá? Confere lá e comenta depois. E também Monfall, né? Que fizemos o primeiro. Monfall, é. Mais um filme do Roland Emmerich aí, catástrofe, pra variar, né? Pra não fugir. Então, já temos um vídeo do primeiro trailer e segura que vem o vídeo do segundo trailer também, tá? Isso aí. E saiu também mais um, né? Do Resident Evil, bem-vindo a Rock on City. Isso. Bacaninha, tá? Confere lá. Pra mim, podia até chamar de teaser, que tem um minuto e uns quebradinho, né? Mas é bacana. Tem especialidades inéditas ali, show de bola. Tem também Ambulância, um dia de crime, não é isso? Isso. O que eu não sabia é um remake do filme dinamarquês, tá? De 2005. Que vai ter a direção do senhor Michael Bay. Olha. Estrelado pelo Dick Thielenhall e o Ayala Matin. E a Rabdu Matin II. Segundo. Esse é o Arraia Negra. Esse é o cara meu. O Kendman, então. É ele, tá? Confere lá e comenta depois. Beleza. E tem também mais um trailerzinho, né? É mais um ou é o primeiro, Charles? Cara, é mais um. Acho que é mais um, né? Porque também esse tá um ano pra sair. Tá demorando. Tá saindo um trailer novo. Acho que já tem data também, você confere lá na página. Isso aí. Galera, é isso, deixa eu falar. Isso. Notícias? São só essas? Tem muito mais notícias lá na página do Cinefres, que é www.ocinefres.com, tá? Os trailers que você não achou em lugar nenhum, vai também na página do Cinefres. Eu acho que a gente falou aqui pra vocês, estão lá. Tá? Bom, a galera que curte a gente até o final aqui, né? Já vou agradecendo. Valeu. Como sempre, tá? E se você gosta do vídeo de notícias, quer compartilhar nas suas redes sociais, pode compartilhar à vontade, certo? É isso, né? Isso aí, fica mais frio aqui, ó. Até a próxima. O menino chamado a Natal, Netflix, Morbius, Monfall. Cara, ele veio pra caralho. Resentido. Pô, a ambulância é um dia de crime. Michael Bay com Aya Abdul Ratin II e o Jake Gyllenhaal. Remake de um filme de Namarquejo de 2005. É, rapaz, eu puxei a ficha todinha. Não é aquele horrível com o Nicolas Cage, não, né? Que ele faz o piloto da ambulância. Não, é um filme de Namarquejo. Mas parece que esse do Nicolas, não sei se tô ficando maluco, se isso já era tipo uma refilmagem, não lembro. Lembram que ele é um piloto de ambulância? Não, não. Não sei. Eu sou o especialista do Nicolas Cage. Porra. Ah, tu vai de Call Cry. Tem uma notícia aí pra falar da Warner. Vamos falar de Star Wars, Wottenheimer e Adão Negro. Beleza, vou eu. Já fui lá, já fui ali. Tá tocando uma maquita lá. Tá na cara do cara. Não quer subir um pouco a luz, não? Porque, pô, naquele dia que tu subiu, ficou do cara. Tá bom assim, ó. Nossa, eu não tô... Porra, tá gravando. Porra, cara, eu não vim mexer na luz, eu pausei. É, foi. Parte da buzina. Né, na parte que você fala da buzina, você tava no meio do Wottenheimer. Car... É, foi da parte da buzina. Tu falou, pô, vou parar por causa da buzina. Mas eu não pausei, você não tá entendendo. Não gravou nada. Eu pausei pra mexer na luz, bonitão. Pera lá, nós não gravamos nada desde o início? Não gravamos nada. Gravou só falando aqui, arrumando. E eu fui e pausei pra mexer na porra da luz. Caralho, porra, Jesus Cristo. Só Deus mesmo, né? Vambora. Puta que pariu. Eu tô... Cara, o tempo não tá passando, porra. Dois minutos e 41, você... Tá, nesse dois minutos não tem nem abertura? Não, não... Cara, você não tá entendendo. Falou, vamos lá agora, vamos. Ah, tu parou pra mexer na luz. Na luz, porra. Puta que pariu. Ai, meu... Não tem nem... Vambora, vambora, vambora. Hoje, hoje vambora. Só porque eu tava querendo, vai lá. Vambora. Vai lá. Que merda do caralho, bicho. Fica pro currículo. Ah, Jesus, vambora. Vamos ser mais sucintos aí nesse aí. 3, 2, 1, e... Fala, galera. Mais um Cinéflos News. Na área. Trazendo pra vocês aqui, sempre, as últimas notícias. As mais intri... As mais intrigantes. Eu gostei todo esse textozinho. Ogino. 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 Ogino.